A colheita do tabaco foi aberta oficialmente nesta sexta-feira em Venâncio Aires. A expectativa é colher mais de 300 mil toneladas só no Rio Grande do Sul. O estado tem 75 mil produtores. Um deles é o seu Antônio Coutinho. Já são três gerações da família vivendo no campo. A gente vive o ano inteiro envolvido no fumo. Você trabalha no fumo o ano inteiro. Porque você está vendendo uma safra e está semeando a outra. E sempre naquela expectativa de vender melhor e faturar mais e conseguir dar um conforto melhor para a família. Porque quando está semeando a muda, que a muda está germinando, é aquela euforia. Minha muda já nasceu, planejando a próxima safra. O município de Venâncio Aires não foi escolhido à toa para receber a abertura oficial da colheita do tabaco. É o segundo maior produtor de todo o país. No Rio Grande do Sul, a cultura está presente em 238 cidades. A data foi criada para valorizar o setor e passa a integrar o calendário oficial do estado. O governador José Ivo Sartori, o secretário Hernani Polo e o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, estavam presentes. Segundo o Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco, o Rio Grande do Sul é responsável por metade da produção nacional. Além disso, o tabaco representa 10% de tudo o que o estado exporta. A atividade envolve diretamente 300 mil gaúchos, além dos 40 mil empregos na indústria. Sartori destacou a importância dos trabalhadores rurais. Por isso que hoje, nós no estado do Rio Grande do Sul, Hernani, temos uma política de incentivar todas as produções. Seja da oliva, seja da nozes fecã, seja até do mel, como esteve hoje o Mineto lá em Arroio do Meio tratando dessa questão. Por outro lado, eu quero dizer que ainda nós, no poder público, temos que seguir o exemplo de quem trabalha e quem produz. Nós também no estado queremos práticas novas e um modelo novo de poder público, mas estamos como os produtores, plantando a semente da mudança, plantando a semente do amanhã e do futuro. O Brasil é o segundo maior produtor mundial de tabaco, atrás apenas da China. A estimativa para a próxima safra é de que sejam colhidas 693 mil toneladas, quase a metade no Rio Grande do Sul. É um setor que gera muitas divisas econômicas para o Rio Grande do Sul e para o Brasil, mas o fator mais relevante que eu considero nessa atividade é o aspecto social, porque são milhares de agricultores, pequenos agricultores, a média fica em 2 a 3 hectares, a média das propriedades que produzem tabaco. Então são pequenas famílias que tiram o sustento para a sua sobrevivência, para a educação, para a saúde da sua família. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.